O que é o apoio de Allah? 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 Eu vou vos levar para o pensamento do mensageiro de Allah, aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos chamou como meio de adquirir apoio de Allah. O hadith que vamos falar, o primeiro hadith, meditem bem onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam quer alcançar. O hadith encontra-se no livro do imam muslim, rahmahu allahu ta'ala, é um hadith de Sayyidina Abu Huraira, radiallahu ta'ala, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse, Provavelmente existe alguém no meio de vocês, asha'ath quer dizer despenteado. Akbar, ele pálido por causa da pobreza, é um homem de roupa suja, ele é pálido. Ele quando para na porta de alguém, as pessoas o empurram, o insultam, o tiram, chamam segurança, chamam guarda, tira este homem daqui. Este mesmo homem que está a ser empurrado, estão a ver onde é que o profeta chegou? Um homem despenteado, um homem empoeirado, um homem pálido, por causa da sua pobreza. E se ele jurar para Allah, prestar juramento para Allah, Allah aceita o juramento dele. Chegar onde o profeta chegou? É um homem que as pessoas o desprezam, não tomam consideração porque ele não significa nada. Mas se ele levantar as suas mãos, Allahumma, oh Allah, oh Allah faça isso, Allah aceita. Se ele te dizer, oh Allah, Allah vai fazer isso contigo, Allah vai fazer. Oh Allah, juro por Allah que Allah não fará isso, Allah não faz. Quem está a dizer isso é Rasulullah. Agora escutem lá este hadith, este hadith encontra-se no sunan de Imam At-Tirmidhi, Rahmahullah Ta'ala. E este hadith é também de Abu Huraira, Radiallahu Ta'ala, em Hu Arda, onde o profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disse, Quantos no meio de vocês são pessoas pobres? Na sua forma de ser, não tem nada. Quer dizer, cabelo dele e cabeça dele não fez nenhum penteado, não fez nenhum corte. Nem tem tempo ou nem tem dinheiro de comprar pente para pentear. E ele também, Agvar. Agvar é uma pessoa pálida, está cheia de poeira. Com esse calor, só cheira de suor. Aquilo que as pessoas dizem a você, está cheirando mal, afasta lá. Dito o Mraim, roupa dele é esfarapada. Roupa dele é esfarapada. Lahu madfu'am fili abu'ab, Quando ele chega na porta de alguém, Chegar na porta de alguém é insultado, é enxotado. Lahu aqsa ma'alallah, E que se ele jurar por Allah, Lahu abarra, Allah aceita o juramento dele, Dentre eles que eu conheço, Chama-se Um Barah ibn Malik. Barah ibn Malik, vocês não conhecem, Nunca ouviram falar dele. Barah ibn Malik é assim como o profeta está a dizer. Empoeirado, cabelo, roupa, tudo. Ei irmão de Anas ibn Malik, Barah ibn Malik foi quem ajudou os muçulmanos com o seu doa, Enquanto os muçulmanos estavam encorralados na Pérsia, Na batalha de Dostar, Ficaram um ano encorralados. Os muçulmanos, os inimigos tinham encorralados os muçulmanos num castelo, Era simplesmente para atingir a eles lá dentro. Não tinham como. Estava lá Abu Ubaid ibn Jarrah, Estou a falar na época de Umar ibn al-Khattab, Barah ibn Malik, Irmão de Anas ibn Malik, As pessoas lembraram este hadice. Depois de um ano e meio encorralado, Muçulmanos, Não estão a conseguir encontrar saída. Foram buscar a quem? Lembraram do hadice do mensageiro de Allah. Ya Barah, Oh Barah, Tu és aquele que o profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, Falou, Provavelmente exista no meio de vós alguém empoeirado, Despenteado, Roupa, Roupa, Vamos lá, Esfarapada. Mas se ele prestar juramento em Allah, Allah aceita a doa dele. Ele disse, Sim, sou eu. Então faça lá doa para a umma de Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam. Barah disse, Allahumma, Oh Allah, Oh Allah, Presto o meu juramento para ti. Antan sura umma tol muslimin. Apoia os musulmanos. Jundel muslimin. Apoia esse exército dos musulmanos. Warzoku ni shahadat nfisabilik. Iyami, Conceda-me martírio no seu caminho. Os musulmanos ganharam. Com o homem de roupa, o quê? Que vocês corraçam nas vossas casas. Nós, muitas das vezes, Não somos vítimas dos nossos inimigos. Nós somos força dos nossos inimigos. O musulmano hoje, É que alimenta o inimigo a se tornar forte. Nós, muçulmanos, Enquanto o muçulmano, por dia, Pensa como ganhar o dinheiro, Os nossos inimigos pensam como ganhar o muçulmano. Os nossos inimigos sabem que o ativo forte do islam, São os fracos. Por isso, eles vão onde tem muçulmanos fracos, Onde tem? Construam um hospital grátis. Escola, grátis. Ação social, grátis. Para quem? Para os muçulmanos. Tem lá Santo Antônio, São não sei o que, Hospital Santo. Estão lá muçulmanos. Quando só é o muçulmano a pensar construir o hospital, Quanto vou ganhar? Consulta. Três e meio. Ainda não fizeste nada. Se eu te construir escola, Salário, Ou propina. Propina para a primeira classe. Sete mil meticais. Isso só propina. Escola de muçulmanos. Sete mil meticais. Nós estamos a falar de uniforme, calça e camisa. Calça e camisa junto, Colégio Umar Bunul Khattab. De muçulmano. Colégio Abdillah Ibn Umar. De muçulmano. Quanto custa? Uniforme, calça e camisa. Seis e meio. Gravata. Gravata. Dois e meio. Quantos muçulmanos? Você está a afastar os muçulmanos de onde? Você está a construir escolas, hospitais, Em nome do Islam, E afastando os muçulmanos de lá? Enquanto os outros constroem para roubar os muçulmanos fracos? Quando é que nós vamos deixar de pensar em dinheiro só? Só queremos ganhar dinheiro em tudo. Queremos fazer dawa? Queremos ganhar dinheiro. Queremos fazer qualquer coisa? Queremos ganhar dinheiro. Se o muçulmano está a pensar em ganhar dinheiro. E hoje ele não é vítima. Ele é força. Ganhou dinheiro sim, mas Allah não lhe concedeu barca. Quando nós nos afastamos do maior ativo do Islam, ficamos fracos. Fazemos casamento, quantos pobres vão? Escutaram a palavra de Rasulullah? Melhor o alima perante Allah é aquele que são convidados os necessitados ou são abandonados os necessitados e só convidam os ricos. Quem convida hoje aqui o alima? Um casamento necessitado dos muçulmanos? Quem? Quem? Ninguém. O alima para o necessitado? Maçã. Muito mais. Se for necessário, doce. Muito mais. O resto da comida que vai para a rua, convidamos os ricos e as pessoas. E nós nos choramos hoje como vítimas. Mas, escuta-lhe este hadith. O hadith consta no livro do Imam al-Nasai, no seu sunan. Escutaram bem? É hadith de Mus'ab bin Sa'id, radiyallahu ta'ala, anhuwa arda. O profeta Muhammad sallallahu alayhi sallam disse, Innamā tansurullā hādhihi l'umma. Escutaram bem. Allah irá apoiar esse povo, bidu'ifihā, por causa dos seus fracos. Biduāhim, por causa dos seus doās, biduātihim, quando eles fazem doā, wa sallātihim, nos seus salātihim, wa ikhlāsihim, e a sua sinceridade. Já pensou nisso alguma vez? Nós afastamos os pobres, os fracos, os muçulmanos. Nós não somos apoiados quando vamos nas portas dos governantes. Quando queremos os folgados somente ao nosso redor. Onde estão os muçulmanos que fazem doā agora para nós que estamos mal, precisamos muçulmano para fazer doā para Iraque? Não encontramos. Muçulmano para fazer doā para Moçambique? Não encontramos. Muçulmano, porque todos o afastamos, provavelmente já estão no outro lado. Nós somos o quê? Força. Para quê? Para os nossos inimigos nos atacarem. Ganhamos e entregamos o inimigo para nós mesmos sermos enfraquecidos. Por isso que pedimos aos nossos irmãos não abandonarem a sunna de Rasulullah. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, olhava em primeiro lugar, não pensa agora, dizer, inshallah, Allah me dá dinheiro, vou fazer um hospital grátis para o muçulmano, vou fazer, todos pensavam assim antes, mas o fitna do dinheiro é maior. Você agora, masha'Allah, que a sua intenção seja essa, masha'Allah. Mas no fim, é você mesmo que vai fazer, não vai cobrar a medical, já em dólar. Você mesmo que está a pensar agora, para você ter certeza que nenhum muçulmano pobre vai ser tratado, vai morrer de qualquer maneira. Nenhum muçulmano vai estudar pobre. Nenhum muçulmano, nós maltratamos, desprezamos o que é a nossa força e vamos procurar força onde é a nossa destruição. não é a força, não é a força, não é a força, mas o que é a nossa força. E a força, não é a força, não é a força, não é a força. Não é a força, não é a força, não é a força, não é a força. Amém.